Eu não sei Por que tanto sofrimento Ele era inocente Era grande a sua dor Eu só sei Que era grande a agonia Ele orava noite e dia Tudo isso por amor Ele levou a cruz e apesar de tudo mostrou amor Feito as mãos tratada e crucificada Ele expirou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele subiu ao céu e nos prometeu que para morar Ele um dia falta para o seu reino vai nos levar Ele vem nos buscar Ele vem nos buscar Eu não sei Porque na cruz do calvaro Ele foi tão humilhado Era grande a sua dor Eu só sei Eu só sei Eu só sei Porque naquele momento Eu só sei 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 Sempre está comigo para me guardar Eu não temo o perigo, nem mesmo a morte pode me afastar Desse amigo que é Cristo, que morreu na cruz para nos salvar Eu lá chegarei, não vou desanimar Se Cristo está comigo, não existe perigo que me impedirá Eu lá chegarei, não vou desanimar Se Cristo está comigo, não existe perigo que me impedirá Se Cristo está comigo, não existe perigo que me impedirá Sei que a minha vida está nas mãos de Deus É preciso me purificar Ajudar a humanidade A saber o caminho em que a verdade está Deixe tanta gente caminhando em vão E a tristeza mora em seu olhar Cada rosto desperta a solidão E os teus olhos pedem pra chorar É que o tempo vai se extinguir O dia chega ao fim E a noite vai chegar O tempo não espera por ninguém Se devo ajudar alguém Se devo ajudar alguém, não posso hesitar Mesmo que eu encolhe no caminho Pedra são espinhos Pedra são espinhos, não vou me importar Tenho ao meu lado um amigo Ele está comigo para me guiar Se devo ajudar alguém, não vou me importar Se devo ajudar alguém, não vou me importar Quando fico triste em saber porquê Vem alguém para me dar as mãos A quem posso logo me erguer E seguir trabalhando pela salvação Em meus passos que me estenderam Tchau, novamente sinto que está Tchau, esperando a hora de partir Para sempre e nunca mais voltar Tchau, novamente sinto que está A noite vai chegar O tempo não espera por ninguém Se devo ajudar alguém, não posso hesitar Mesmo que eu encontre no caminho Pedra são espinhos Pedra são espinhos, não vou me importar Tenho ao meu lado um amigo Ele está comigo para me guiar Sinto dentro em mim uma vontade de chorar Tenho meu coração cheio de dor Tantos que deixaram o caminho a seguir Já não sente a graça do Senhor Saio do caminho que conduz a salvação Esquecendo a salvação Esquecendo o outro Meio do amor Volte Cristo ainda Cristo ainda está te esperar Veja quanto tempo se perdeu Volte Vem enquanto é tempo pra voltar Cristo ainda não te esqueceu Onde está a paz que tinha no teu coração Ou será se o tempo apagou Vives mergulhados na imensa escuridão E do amor do Pai se afastou As perdão Esqueceu Esqueceu aquele sacrifício E saiu da casa do Senhor Volte Cristo ainda está te esperar Veja quanto tempo se perdeu Volte, vem e põe, é tempo pra acordar E só ainda não se esquecer Muita gente chora, não é rico não Muita gente briga, motivo não tem não Quando não pode falar, se pode não falam não E assim o mundo vive, meu Deus me dê amor Cristo, 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 nome sem igual É só Ele quem pode livrar-nos desse mal Cristo, 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 nome sem igual É só Ele quem pode livrar-nos desse mal Riqueza não leva ao céu Quem leva ao céu, quem leva ao céu Brigar não adianta O melhor é comunhão Se pode, fala, se não pode, não fala não Se todos fizerem isso, Jesus Cristo dará seu amor Cristo, 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 nome sem igual É só Ele quem pode livrar-nos desse mal Cristo, 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 nome sem igual É só Ele quem pode livrar-nos desse mal É só Ele quem pode livrar-nos desse mal É só Ele quem pode livrar-nos desse mal Quando amanhece Quando amanhece ou alvorecer Faço a minha prece e fico tão feliz É um novo dia É um novo dia que se despontou Tudo em volta eu sinto alegria Vejo o sol que nasce Me alegro em Deus Pois tudo que eu sinto Aleluia Eu olho para o alto e sinto Cristo em mim Pois tudo que Deus fez Está em seu lugar Cristo em minha vida Reina até o fim Tenho esta certeza Que posso confiar Sei que minha vida Está em suas mãos Sei que minha vida está em suas mãos A cada passo dado Sinto me amparar Seguindo os seus passos Vou chegar aos pés Tenho esta certeza E posso confiar Quando anoitece Ao escurecer Faço a minha prece E fico tão feliz É uma nova noite Que se despontou Pois tudo que sinto Aleluia Sinto paz na alma No que eu vou fazer Em tudo eu sinto Aleluia Eu olho para o alto Eu olho para o alto E sinto Cristo em mim Pois tudo que Deus fez Está em seu lugar Cristo em minha vida Reina até o fim Tenho esta certeza E posso confiar Sei que minha vida está em suas mãos A cada passo dado Sinto me amparar Seguindo os seus passos Vou chegar ao céu Tenho esta certeza E posso confiar Seguindo os seus passos Cristo Amigo inseparável Que em meio de tantas lutas Comigo sempre está Cristo A fé nos faz Hoje sentir Que sem a sua presença Não podemos vencer Não podemos vencer Cristo Preciso mais e mais de ti Porque a tua palavra Se cumprindo está Se cumprindo está Muitos que não entendem Pois a Bíblia Sagrada Não querem examinar Não querem examinar Vemos os rumores Vemos os rumores e guerras Sequestro em toda a terra É o que podemos ver É o que podemos ver Cristo Cristo Preciso mais e mais de ti Porque a tua palavra Se cumprindo está Se cumprindo está Não querem examinar Não querem examinar Música Canta para Cristo louvar A mensagem que pra nós preparou Vamos, pois, anunciar Em toemos, junto, uma canção feliz Que todo mundo escuta em qualquer lugar Em toemos, junto, uma canção feliz Que todo mundo escuta em qualquer lugar Lá, em apocalipse Diz que Jesus virá Ele morreu e ressuscitou Subiu ao céu e voltará Eu era pecador Andava triste sem Jesus E via tropeçar Era pesada a minha cruz Quando entreguei minha vida ao Salvador Tudo isto se modificou Agora estou feliz Vivo a cantar Louvores ao Senhor Agora vou cantar Você que está lá fora Entregue-se a Jesus Reconheça que por ti Ele morreu na cruz Pobre pecador Pobre pecador Tu andas triste sem Jesus Vive a sua cruz Vive a tropeçar É tão pesada a tua cruz Entregue tua vida a Jesus Cristo Ele é o Salvador Ele é vida eterna e amor Ele é vida eterna e amor Então serás feliz A Cristo irá cantar Louvores ao Senhor Vamos cantar Vocês que estão lá fora Entreguem-se a Jesus Reconheçam que por nós Ele morreu na cruz Você já pensou No quadro da cruz E já meditou No amor de Jesus Tanta gente nesse mundo Necessita meditar Quem naquele quadro triste Sofreu pra nos amar Morrendo na cruz por nós E ao Pai E ao Pai Ele suplicou Perdão para aquela gente Sem amor O céu se escureceu E a terra se avalou Morrendo na cruz por nós Senhor Você já pensou Você já pensou No quadro da cruz E já meditou No amor de Jesus Tanta gente nesse mundo Tanta gente nesse mundo Necessita meditar Que naquele quadro triste Sofreu pra nos amar Morrendo na cruz por nós E ao Pai Ele suplicou E ao Pai Ele suplicou Perdão para aquela gente Sem amor O céu se escureceu E a terra se avalou Morrendo na cruz por nós Senhor Já é primavera O jardim floresceu Já é primavera O jardim floresceu Foi lançado a semente A semente nasceu Te louvarei Foi lançado a semente A semente nasceu Te louvarei meu Deus Em todo o tempo então Te louvarei Te louvarei com devoção Agora é só regar Essa alma criança Essa alma criança Agora é só regar Essa alma criança Lança mão no arado Com fé e esperança Lança mão no arado Com fé e esperança Te louvarei Te louvarei meu Deus Em todo o tempo então Te louvarei Te louvarei com devoção Te louvarei 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 Obrigado.